Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que você deveria investir o seu FGTS. O governo tomou uma medida, vamos colocar aqui um pouco populista, de você pegar o seu dinheiro no FGTS para poder realmente aquecer a economia. Eu sempre falo aqui que é um absurdo todos esses impostos, eles reterem o dinheiro da população, a previdência social, etc. Isso é um absurdo. Como se as pessoas não tivessem capacidade de investir o seu próprio dinheiro. Muita gente vai falar, Roberto, mas realmente as pessoas não têm essa capacidade. E eu também não vou discordar de você. Porém, é muito melhor do que o governo faz com o seu dinheiro. Para quem não sabe, a taxa de retorno por lei da previdência é de 5%. E nesses últimos anos de desgoverno do PT, a gente simplesmente teve uma perda gigantesca do seu dinheiro. ralado que você trabalhou da sua aposentadoria. E a gente está vendo só as coisas piorarem, como é o caso da Postales, que a gente teve nos Correios. Que esses políticos que roubam 24 horas, que essa é a essência, eles existem para isso. Quem ainda não entendeu, eles roubaram ali esses burocratas do Postales, que é ali a previdência do pessoal dos Correios. E ficou por isso mesmo. Então o pessoal que ia aposentar, você vai aposentar hoje? Cara, infelizmente você vai ter que trabalhar mais 10 anos para poder ter a aposentadoria que você queria. É um negócio muito absurdo e muito bizarro. E aí, como seria a melhor forma de você investir o seu dinheiro? A grande realidade é que a enorme maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vão ter as habilidades necessárias para fazer os melhores tipos de investimentos, tá bom? Porque existe sim agora uma série de oportunidades por conta dessas reformas que estão acontecendo dentro do governo. A primeira para o governo não quebrar, tá bom? Ou seja, a intenção aí é... O que é economia do Brasil? Economia do Brasil é as contas públicas, para quem ainda não percebeu, tá bom? Então, por exemplo, você aí que tem uma empresa, você aí que trabalha no livre mercado, vamos colocar dessa forma, o que você tem a ver com essa crise econômica? Você não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, não existe crise econômica. O que existe, na verdade, é um Estado extremamente gordo que gasta muito mais do que arrecada. Então, na verdade, a reforma da previdência é para diminuir esse problema que a gente sabe que ele vai voltar a acontecer no máximo 10 anos, né? A previdência vai precisar de uma nova reforma para quem ainda não sacou isso, né? E só nesses últimos anos, ele está na terceira reforma, tá bom? Então, na verdade, essa reforma é para o Estado não quebrar. Porque o que acontece quando o Estado quebra? Quando o Estado quebra, ele vai buscar o dinheiro aonde? Ele vai buscar dinheiro no seu bolso, né? Isso aconteceu no mundo inteiro e já aconteceu no Brasil também, né? Na era Collor, né? Que eles foram lá e tomaram o dinheiro da poupança das pessoas que eles falaram Poxa, a gente, né, roubou todo o dinheiro, está devendo trilhões, né, cara? É um absurdo. Você está sendo egoísta, ganancioso de ter o dinheiro guardado na poupança e a gente vai pegar para a gente para pagar essa conta. Então, as pessoas aí, né, principalmente o pessoal da esquerda não sacou, né, que se a reforma não for feita, né, vai estar simplesmente quebrado, né? O governo já está quebrado, mas vai chegar a um limite e aí a gente vai se tornar uma nova Grécia e aí a gente vai ver limite de saque, né, vão reter dinheiro e assim por diante. Então, é algo muito grave e, né, obviamente, né, ninguém fala sobre isso porque o jornalismo é um bracinho do Estado para quem ainda não entendeu. Então, primeiro a gente tem aí, né, essa reforma que a ideia dela é que o Estado não quebre e depois a gente vai para a segunda parte das reformas que é a parte realmente da economia que tem como intuito que você ganhe dinheiro, né? Que é você reduzir aí a burocracia, simplificar os impostos e diminuir os impostos e aí tem uma tendência gigantesca, né, que o Brasil finalmente, né, se torna um país aí desenvolvido com uma economia forte com um número gigantesco de novas empresas, investimento estrangeiro. Então, a gente vai ter aí uma série de oportunidades simplesmente incríveis, tá bom? E aí, claro, né, volto a falar aqui que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vão ter as habilidades para investir nesse mercado. E tem um outro detalhe também é que os grandes gurus aí, né, do mercado financeiro gurus no sentido, pessoas que têm muito dinheiro e sabem o que estão fazendo, né? Não esses gurus do YouTube com conteúdo extremamente superficial mas pessoas realmente preparadas eles já entenderam essa movimentação lá na época do impeachment da Dilma, tá? Então, eles já começaram a investir o dinheiro já tem muito tempo e eles já colheram aí resultados incríveis se você pegar aí a própria Bovespa, B3 e Bovespa você vai ver, né, que ela teve um crescimento absurdo, né desde a época do impeachment e aí eu já falei, inclusive, no vídeo anterior, né dessa playlist avisando, né, que por qual motivo eu não aproveitei essa oportunidade porque eu, né, eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer, qual seria o futuro do Brasil e normalmente esses gurus de investimento são caras aí que tem no mínimo mais de 50 anos de idade e já passaram por várias crises econômicas e realmente acreditavam, né que o Brasil iria mais uma vez passar por essa lama, né e começar de novo e foi, né, eles estavam certos, né mas a gente que é mais novo a gente acha que eles dizem que a gente tem um medo maior e um receio maior, né que as coisas não fossem, né como a gente imaginava que o Brasil realmente fosse tornar talvez uma Venezuela então a gente tá vendo aí que tem muitas, né oportunidades de negócio mercado de ações principalmente, tá a gente vai ver aí a renda fixa ficando cada vez menos interessante porque o mercado que tá em crescimento você vai diminuir a taxa de juros, né porque você coloca a taxa de juros alto pra que tenha, né seja interessante pra investimento externo tá, pra virar realmente aqui o único lugar do mundo, né que você ganha dinheiro sem trabalhar o Brasil hoje ele é basicamente isso um paraíso fiscal as pessoas colocam dinheiro aqui pra ganhar dinheiro sem trabalhar só que a ideia, né que quando a economia começa a crescer não tem mais necessidade de ter essa taxa de juros porque ela prejudica quem não é rico e quem não faz parte do mercado financeiro é prejudicado mas, né com o país numa situação melhor econômica essa taxa vai cair muito então os rendimentos tradicionais né, da bolsa de valores e do mercado financeiro vão cair drasticamente, né e aí o que que vai ser interessante investir em ações na verdade é o produto mais interessante mas eu acredito que você precisa ter né, tá muito avançado dentro desse mercado pra você começar a entender esse tipo de oportunidade e aí é por isso que eu vou dar outras dicas de investimento aqui né, pra que você possa aproveitar o seu dinheiro do FGTS eu sei que é muito assunto é muito complexo mas vocês tem que entender né, toda essa base todo esse fundamento pra gente chegar agora na segunda parte meu nome é Roberto Pantodi você tá assistindo aí investidor anarquíssimo não vamos esquecer aí de conhecer os nossos patrocinadores que apareceram aí no vídeo né, que realmente ajudam e apoiam o canal então uma forma de você contribuir é você tá aí realmente participando entrando se cadastrando conhecendo esses projetos não esqueça de conhecer as nossas redes sociais tá bom e o nosso conteúdo VIP aqui, né na descrição a gente tem um conteúdo VIP então você assina uma lista você vai ter acesso a vídeos exclusivos conteúdo exclusivo dentro do nosso Instagram Telegram tem muita coisa legal basta assinar a lista aqui abaixo tá e outra coisa legal um recado interessante é que né pra você aí que tem interesse de se tornar aí um cripto investidor ou seja uma nova modalidade né de profissão vamos colocar dessa forma você que é do mercado financeiro você que não é do mercado financeiro eu super recomendo o nosso curso Crypto Investor né pra você ser um cripto investidor com a primeira análise fundamentalista de criptomoedas do Brasil isso aí vai abrir uma série de oportunidades na profissionais né de carreira de negócios você tendo esse conhecimento você vai conseguir ganhar dinheiro de inúmeras formas e aí eu vou abrir aqui uma lista pra quem tiver interessado tá bom quem quer aprender sobre networking né como é que faz pra você se relacionar né com pessoas muito bem sucedidas agora é diferente do que as pessoas estão vendendo aí cursos de networking né não é pra você forçar amizade com pessoas milionárias e participar de baladas não o nosso curso aqui né o nosso módulo vou colocar esse módulo tá bom dentro do nosso curso chamado Super Closer né que é um curso super interessante a gente vai colocar dentro dentro desse curso esse módulo de networking que vai te ensinar tá bom a como você né se relacionar com as pessoas pra que você possa aí alavancar os seus negócios e a sua carreira então é bem diferente uma outra pegada uma pegada muito mais é vamos colocar assim consistente tá bom porque ficar amigo lá do Neymar eu vou fazer o que com o Neymar vou tomar um champanhe com o Neymar e daí o que isso vai mudar da minha vida não vai mudar coisa nenhuma né que é muito mais inteligente uma coisa muito mais pé no chão que você consiga dentro da sua rede dentro da sua cidade você se conectar com pessoas pra que você possa ter um crescimento aí profissional e empresarial então ficou bem legal esse módulo e se você realmente tiver interesse você coloca aqui na lista de espera que a gente vai fazer o lançamento desse módulo tá bom então vamos começar gente vamos lá então as formas de investimento existem várias formas de você investir o seu dinheiro só que eu acredito que você realmente não está preparado pra investir esse dinheiro e há a grande possibilidade de você fazer uma grande burrada com esse dinheiro a primeira coisa que eu recomendo é que você não gaste esse dinheiro com bens de consumo ou seja não compra um carro não compra uma casa não gaste dinheiro com isso de jeito nenhum isso aí são passivos então vamos lá regra número 1 não gaste seu dinheiro com passivos ou seja com coisas que não vão te dar um retorno que não sejam isso não vai te dar dinheiro você vai comprar um carro ele vai perder o valor dele de 25 a 30% quando ele sai da concessionária depois de um ano aí 30% você vai perder muito dinheiro tá bom depois eu faço um vídeo aqui como é inteligente você trocar o seu carro por um Uber sai muito mais barato é muito mais interessante não só isso tem várias outras possibilidades no caso do imóvel próprio mesma coisa eu fiz um vídeo que é um dos mais populares do canal falando que imóvel é coisa de otário literalmente você ser dono do seu próprio imóvel é coisa de otário tá bom você só não é otário se você for aí um magnata que você tem muito dinheiro tá bom e aí você pode realmente deitar em milhões ou centenas de milhares de reais isso depende da cidade tá bom mas aqui em Brasília pra você comprar um imóvel meia boca é meio milhão de reais tá então você tem que ser um magnata você tem que ser muito rico pra você chegar e sentar sentar em meio milhão de reais vou dormir aqui em meio milhão de reais tá bom se você não é isso existe maneiras muito mais inteligentes de investir em imóveis tá bom não só dentro do mercado financeiro como o caso de fundos imobiliários como o caso apenas do mercado imobiliário tá que aí é um universo à parte eu posso fazer um vídeo somente sobre isso se tiver interesse coloca aqui nos comentários que esse é um assunto extremamente interessante então primeira coisa não gaste seu dinheiro com passivos passivos aquilo que não vai ter volta tá bom segunda dica tá bom muito cuidado investir o seu dinheiro tá bom nesses investimentos tanto tradicionais quanto não tradicionais tá bom porque esse dinheiro vai render muito pouco tá bom então assim por exemplo investir em ações cara eu não entendo nada de ações então a possibilidade de você perder tudo é muito grande tá bom fundo de renda fixa como eu falei pra vocês a poupança renda fixa a tendência é que a taxa de juros cai então você vai ter um rendimento pequeno tá bom então você tá vendo que as modalidades de investimento não vão ser tão interessantes vão ter um retorno pequeno pra você então vai ser difícil uma pessoa que não tem esse conhecimento que não tem esse estudo tá bom fazer esse tipo de investimento aí vamos colocar pra outra área vamos colocar a área de ativos mais voláteis de ativos que podem dar retorno melhor mas vamos lá se você não entende de renda fixa se você não entende de fundos imobiliários de renda variável de ações você vai entender de criptomoedas por exemplo você vai entender sei lá de metais você não vai entender seu dinheiro vai pro lixo com certeza absoluta então se você pegar o seu FGTS pra investir nesse tipo de coisa seu dinheiro vai pro lixo tá bom se você quiser aprender sobre isso entender sobre isso tornar um especialista sobre isso mais uma vez conheça o nosso curso Crypto Investor vai fazer o curso vai aprender vai entender sobre isso mas se você pegar o seu dinheiro do FGTS pra investir nesse tipo de coisa ele vai pro lixo com certeza tá bom e aí vamos pra outra coisa também o Brasil é o país das pirâmides financeiras então deve ter aí milhões de amigos seus te ofereceram pirâmide falando rendimento 2% ao dia 5% ao mês sei lá um bando de papo furado um bando de golpista um bando de picareta tá bom a gente fez até um vídeo sobre essas pirâmides financeiras eu escrevi um artigo cripto fácil falando como identificar uma pirâmide financeira você coloca aqui na descrição do vídeo então assim gente aí é pior ainda aí é pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro porque aí se criptomoedas a chance de você perder tudo é 98% nessas nessas pirâmides que estão oferecendo pra vocês aí você vai a chance de você perder tudo é 140% tá a chance é 100% você perder tudo então muito cuidado que você vai fazer com esse dinheiro tá e aí vamos lá agora pro o que seria legal na minha opinião você investir que é uma coisa gente que fica pra sempre que é o melhor investimento que tem quando a gente não sabe a gente não tem informação é educação é educação gente é investir em educação então por exemplo se você vamos colocar que você é uma enfermeira será que você não tem uma especialização que você pode estar fazendo pra você poder estar ganhando mais dinheiro pra você estar oferecendo ou abrindo um negócio por exemplo não um negócio assim vamos colocar de abrir um negócio que não tem nada a ver com a sua área mas por exemplo você trabalha num hospital será que você não pode chegar e fazer uma especialização e estar oferecendo isso no seu próprio consultório e aí isso serve pra uma série de coisas por exemplo você é um advogado eu tenho um conhecido meu que vai fazer uma especialização em Harvard vai fazer na Califórnia será que você fazendo uma especialização em Harvard um summer camp será que você não teria ali já uma educação pra você ser contratado por um escritório maior será que com essa especialização você não poderia abrir o seu próprio escritório se você é médico será que aquele sonho seu de fazer uma especialização esse não seria o momento porque a gente sabe que a gente está tendo que se especializar entrar em mil cornichos pra poder ganhar mais dinheiro você por exemplo que é uma pessoa que você está perdido você está perdido e você está querendo entrar em alguma coisa estou querendo virar um criptoinvestor por exemplo está aqui um negócio um curso pra você fazer não estou querendo entrar no mercado financeiro poxa vai fazer um curso vai tirar uma certificação vai virar um agente autônomo entendeu existe uma série de oportunidades de qualificações que você pode estar fazendo tanto nesse meio formal se você já é um profissional com diploma quanto se você não tem diploma então por exemplo estou querendo aprender uma coisa nova estou querendo virar um profissional numa área nova nossa será que não vale a pena vou fazer um curso de PNL e vou começar a dar aula sobre isso eu sou vendedor será que não tem vários cursos de vendas que poderia estar te trazendo um retorno maior vou dar um exemplo aqui de um cara que eu admiro bastante Ricardo Jordão ele faz um curso que na minha opinião é super barato são produtos muito acessíveis será que não vale a pena eu estar fazendo o curso do Ricardo Jordão então se você está entendendo é muito mais inteligente você investir nesse tipo de coisa e aí você pode inclusive aproveitar porque muita gente também pega o dinheiro para viajar mas viajar por viajar também será que isso aí vai te trazer algum retorno eu acho que sempre eu acho que viagem é um investimento principalmente se for para o exterior eu acredito principalmente não se for para o exterior para você aprender uma nova língua às vezes por exemplo será que não vale a pena você investir para você aprender aquele inglês que você sempre quis que vai te fazer até acesso a conhecimento novo que vai te abrir uma porta para o mundo será que não vale a pena você chegar e morar três meses nos Estados Unidos na Austrália na Inglaterra e ter um conhecimento abrir uma porta um universo inteiro novo para você esses cursos de especialização em outro país aí você viajar de uma forma mais inteligente que vai te trazer um retorno melhor aí vou dar um exemplo existe por exemplo o curso de PNL no Chile curso de PNL nos Estados Unidos você está entendendo? o curso de especialização da sua área profissional em outro país então é uma viagem de forma mais inteligente então use dessa forma o seu dinheiro porque provavelmente para você investir de forma inteligente vai demorar muito tempo você vai acabar fazendo bobagem com o seu dinheiro então para você usar esse dinheiro do FGTS de forma inteligente eu indico para você investir em educação tá bom? porque isso aí não tem volta na hora que você absorve isso ele vai ficar com você para sempre é isso aí até mais e aí e aí e aí